Eu não tenho a menor dúvida, Tice. Agora corre para o seu camarim, vai se trocar e vem aqui para o lado de fora dos estúdios da Record TV, onde nós já estamos com tudo pronto para o desafio do Dia das Mães. Essa prova já foi realizada no Power Couple Brasil, comandado pelo meu querido amigo Roberto Justus, em que os homens tiveram que fazer muita força para levantar as esposas. Muitos, inclusive, não conseguiram finalizar a prova. Será que as nossas meninas vão conseguir? Tem que ter muita força, muita dedicação, muito foco, muito esforço físico. É uma prova realmente difícil. Nós já estamos com tudo pronto. Ana Hickman e Renata Alves vão iniciar essa prova, enquanto a Tice está se preparando e vem para cá para ser a próxima. Está pronta? Você está pronta? Você é a primeira. Olha, nós temos aqui seis barras que você vai ter que utilizar para tentar superar o desafio. lembrando, Ana, que você não pode se agarrar nas estruturas laterais. Ah, não pode? Não pode. Não pode. Tice, vem aqui comigo. Vem aqui. Vem aqui. Você vai poder só torcer por enquanto. Não pode participar, mas pode dar força. As barras laterais, você não pode utilizar em momento nenhum. Só nas barras centrais. São seis etapas para você vencer e alcançar e tem que pegar o seu presente, que está no ponto de chegada. A Renata Alves falou que está magrinha, levinha, né, Renatinha? Ontem eu comi uma puxada, hein? Posso falar? Pode. Eu não estou preocupada em ter que puxar a Renata, porque até eu sou mais pesada do que a Renata. Eu peço 67 quilos, ela pesa 60. Eu estou preocupada com quem vai ter que me puxar. Pois é, e quem vai ter que... Ah, quem será que vai ter que puxar você, né, Tice? Eu, a Tice é mais velha de todas. Eu não vou ganhar presente. Está preparada, Ana? Aninha, foco. Força. Ana é lutadora de Humaitá e de artes marciais. Ela tem força e vai conseguir. Força, Ana. Não tem tempo inicialmente para você, Ana. Está bom? Ai, graças a Deus. Está bom. O objetivo é que você chegue até o final e conquiste o seu presente. Todos nós estamos torcendo por você e queremos que você consiga o objetivo. Vai, Aninha. Respira fundo. Não me derruba não, Aninha. Posso dar largada, Ana? Pode. Então, vamos lá. Preparada. Valendo, Ana. Vai lá. Vai, força. Força, Aninha. Caramba, eu estou pesada. É isso aí, Ana. É isso aí. Está certinho. O meu medo é para a caixinha. Empurra, joga o corpo para baixo. Vai, vai, vai. Isso. Isso, concentra, Aninha. Vai, Ana. Força. Vai, Ana. Ajuda com o pé. Essa é a vantagem dela ser alta. Ela consegue. Vai, Ana. É o amor de Deus. Vai, Aninha. Ai, meu. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar o peso? Não, né? É que é porque eu não conto só. Vai, Ana. O primeiro é o mais difícil. Depois vai melhorar. Você vai ver. Vai, Aninha. Força, Ana. Força na perna direita. Força na perna direita. Caramba. Tenta com a esquerda, então. Vai. Vai, Ana. Aí, pegou. Isso. Boa, Ana. Boa, Ana. Aninha. Boa. Conseguiu. Vai, Ana. Vai, vai. Vai, Ana. Aí, Ana. Força, força. Força. Não volta. Isso. Ana está conseguindo. Vai, Ana. Força. Força, Ana. A Aninha está te esperando. Ana, Rima está quase lá. Vai conquistar o presente do Dia das Mães. Isso. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Se você tocar no presente, valeu, Ana. Não precisa segurar a caixa. Só de tocar eu já dou o valendo. Vai, Ana. Só falta um. Falta pouco, Ana. Conseguiu segurar a cesta. A barra. Olha, Rima. Conseguiu. 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 Abriu. Calma. Amiga do céu. Calma. Daqui a pouco você vai saber. Ainda é uma surpresa. Segura. O presente. Aí, Ana. Parabéns. Parabéns. Muito bem, mas muito rápida. Muito rápida. Será que você consegue em menos tempo, Dissiane? Eu não sei, mas o meu medo maior é ficar lá em cima. Olha aqui, Ana. Vem pra cá, Ana. Nós vamos acompanhar o replay com todos os detalhes para que você possa acompanhar. Olha lá, Ana. Olha aí. Olha como é que você saiu, Aninha. Sensacional. Foi ótimo. Sensacional. Foi difícil, Aninha? Eu estou sem fôlego. Você chegou a pensar em algum momento que você não fosse conseguir? Eu tinha certeza que eu não consegui. Não, você pensou em desistir? Sério? Por Deus. Parecia fácil olhando você. Fácil, fácil. Meu Deus. Você foi, porque você é grande. É mais fácil para ir uma criança. Você é grande. Você faz assim e já tocou no pau. Não meia, foi mais difícil. Ai, meu Deus. Aninha, vem pra cá. Vem pra cá. Alguém pode ajudar a Ana, por favor? Alguém da nossa equipe desconectar a Ana ali. Meu Deus, gente, eu quero. Ai, tem que desconectar. Desconectar a Ana ali. A Renata não vai cair. A Renata, ela cai, ela despega de uma vez. Ai, meu Deus. Aqui tá ótimo. Você tem medo de ficar lá em cima? É, isso daí. Porque parece bang jump, né? É, mas você sempre falou que queria falar de bang jump. A pessoa, a chance vai ser hoje. Eu já pulei uma vez e nunca mais a vida. Vai ser a segunda hoje. Tô um terror. Ana, vem pra cá. Ticiane, troca de lugar. Vai você pra lá, então, agora. César, eu tô com a perna tremenda. Ticiane, amiga do céu. Eu vou na cadeira ou vou não puxar? O que é isso que você tem na sua mão, Ana Rikman? Tô com a mão tremenda aqui de fazer pôs. O que é isso? Eu tenho... O que você tem aqui? Ai, que bonitinho, gente. Olha aí o meu ursinho aqui. Isso é uma mídia. É uma mídia. É uma mídia. Mídia é como se fosse... Como é que a gente pode explicar pra pessoa de casa? É como se fosse um DVD que a gente usa em casa, um Blu-ray, porém, é tecnologia pra gente poder usar... É um DVD profissional. Exatamente, na televisão. Eu sou mais velho, é como se fosse uma fita de videocassete. É isso. Só que é profissional que a gente usa no Switch, na ilha. Isso. Não é quando a gente fala assim, solta a matéria e o pessoal... Nessa mídia aqui, é isso que a gente usa dentro das nossas câmeras. Então, daqui a pouco você vai saber o que tem aqui reservado pra você. Tá bom? Tá bom. Prepare o seu coração. Agora eu posso tirar esse trem aqui, porque isso aqui machuca. Pode? Daqui a pouquinho você vai aguardar o esforço que você teve com a Renata Alves. A Renata vai sair da cadeirinha. Eu vou puxar. A Tiziane vai ficar na cadeirinha, vai subir. A Tiziane vai pras alturas e a Renata Alves vai fazer todo o esforço igual. A Ana Riquemann fez agora. A Tiziane vai ter que me puxar. Não, agora a Renata vai puxar a Tiziane. Mas isso é logo depois do intervalo comercial. Aguarde hoje em dia. Volta já. Eu vou puxar. Prepare-se. Ana, eu quero pedir pra que você se troque novamente e venha pra cá, pro lado de fora dos estúdios da Record TV em São Paulo, pra que nós possamos continuar com o desafio do Dia das Mães. Essa prova é muito difícil. Ela já foi apresentada no Power Cup ao Brasil. Muitos homens não conseguiram terminar a prova que a Ana Riquemann já fez aqui e já conseguiu, já ganhou o presente dela do Dia das Mães. A pergunta que fica é, será que a Renata Alves, a segunda participante, vai conseguir fazer, assim como a Ana Riquemann, que você tá acompanhando agora em detalhes, também vai conseguir vencer o desafio? A Renatinha falou que não sabia de nada, comeu uma buchada ontem. Tem uma buchada, tá bom, entendeu? Então você tá forte. Não, não tô, sabe por quê? Eu assisti a essa prova no Dia do Power Cup e a maioria não conseguiu, porque é muito pesado. E eram homens. Eram homens. Entendeu? O homem tem mais força, geralmente. A Aninha conseguiu. Mas a Tícia é levinha, né, Tícia? A Tícia é uma pluma. Eu sou uma pluma. Uma pluma. E ela não tem medo de altura, ela vai subir um pouquinho. E a distância é muito grande. E olha, tá aqui. Eu sou baixinha e a distância é muito grande. Então lembrando que não pode utilizar a estrutura lateral, somente as barras centrais. Só um pouquinho. Ai, deixa eu usar só um pouquinho a barra lateral. Só um pouquinho, pode? Só um pouquinho. É, ela viu o barra lateral. Então, a Ana riqueira agora está neutra, porque ela venceu, então um pouquinho pode. A Ana riqueira está liberando a barra lateral. A Ana foi a mulher-aranha. Amiga é amiga, o resto é aquilo lá. Tá bom. Então, vamos lá. Tá preparada, Renata? Respira fundo. Ai, meu Deus. Valendo, Renata Alves. Valendo pra você. É fruto, Renata, puxa. Vai, Renatinha, é fruto. Vai, amiga. Se joga. Vai, Renata. Se joga, Renata. Se joga, boa. Boa, Renata. Boa, Renata. Vai, Renata, é fruto. Vamos lá. Força, força, Renatinha. Você vai conseguir. Vai, que o presente vale a pena. Aí, Renata. Foi bem. Metade. Metade da prova cumprida, Renata. Metade já foi. Falta pouco. Falta pouco, Renata. Vai, Renata, mulher. Vamos. Força. Vai, Renatinha. Vai, Renatinha. Força, Renata. Agora é mais difícil, mas você consegue. Vai, 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 vai. Vai, Renata. A Tiziana até esqueceu a altura. Ela já tá só na torcida que ela esqueceu da altura já. Só uma barra. Vai, Renata. Vai, Renata. Vai se encostar no presente. Valeu, Renata. Não, tá. Vai, Renata. Conseguiu, Renata Alves. Vamos acompanhar em detalhes do replay a vitória da Renata Alves, que também conseguiu. Vamos ver. Olha lá, Renatinha, como é que você foi. Durante o seu percurso, a sua luta pra conquistar essa vitória. Mais uma na sua vida e pode ter certeza, esse presente vai valer muito, mas muito a pena. Vem aqui, Renatinha. Renatinha, parabéns. Nossa. Um abraço de campeã. Parabéns, Renatinha. Nossa, gente, é muito difícil. É difícil? É. Muito. Muito. Muito difícil. Difícil agora vai ser pra uma amiga nossa chamada Tiziana. Mas a gente fala daqui a pouquinho. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou, Renata? No início ou mais pro final? No meio. No meio. Nem pro apresentador. Olha a pergunta imbecil que o apresentador faz. Foi a dificuldade, foi no início ou foi no final? Não, foi no meio. Foi no meio, porque aqui você já perdeu as forças, assim, e você tem que se concentrar muito. Cris, tem um pouco. Eu pensei assim, não, meu filho tá ali. E você ouve a gente falar assim, força, vai, você não ouve nada, 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 nada. Olha, peraí que você... Calma, calma que você tem que falar. Aqui, assim, bonitinho, agora pode falar. Pensa que a Rafa tá ali e você vai. Aí você vai. Você fica só pensando no seu filho. No meu filho, lógico. Só no seu filho e vai. Não, 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 não posso decepcionar. Já pensou, se ele estiver assistindo, vai morrer. Então, olha, faça como... A Ana foi lá e pegou o presente, você não foi pegar o seu presente, vai lá, abre a caixa, pega o seu presente. Lógico, pode, deve. Foi feito com tanto amor e com tanto carinho pra você, pegue o seu presente. Olha aí, ó. Ai! Olha em quem eu pensei! Em quem você pensou, Renatinha? Nessa figurinha? Nessa figurinha tão especial. É, é o Diegão. É o Diegão ou o Dieguinho? É o Dieguinho. É o Dieguinho que tá virando o Diegão. Tá crescendo, né? Tá crescendo. É, o tempo passa rápido demais, né? Muito lindo. Mostra aqui, ó. Deixa eu mostrar pra que o Brasil e o mundo possam acompanhar. Esse é o filho da Renata Alves, que é muito especial. E aqui dentro, nessa mídia, que é, como disse, como explicou a Ana, um DVD profissional, né? Como se fosse isso, que os profissionais de televisão usam. E você vai ter uma surpresa daqui a pouquinho. Aguarde, tá bom? Eu vou sim. Aguarde. A Tiziane, tá preparada, Tiziane? Eu não, eu tô com o coração lá no céu, porque vocês me deixaram lá pendurada e ainda me esqueceram e ficaram conversando com a Renatinha. E você acha que você vai ficar nessa mordomia, sentadinha, esperando? Assim tá gostoso, só um balancinho, ó. Eu não acho nada. Eu acho que vocês vão me ferrar, porque vocês vão deixar eu puxar na rígima, que pesa sei lá quanto, a altura dela é muito grande. Não, escuta, não pode ser a Renata sentada no meu lugar? A gente deixou o desafio mais difícil pro final, que exatamente... Ai, que fofo! Que vento, gente, como ele é fofo! Não, pode ser a Renata no meu lugar. Não, você também tem que ir na cadeirinha. Mas eu sou 7 quilos mais pesada que a Renata. Que bom, a Tiziane então vai sentir isso na própria pele. Não, não é chute encontrando. Mas isso vai acontecer logo após o intervalo comercial. Aguarde, Tiziane Pinheiro levantando, puxando a Ana. Será que ela vai conseguir? Saudade. A Ana conseguiu, a Renatinha conseguiu. Vai, ela vai. E falta a Tiziane Pinheiro vencer o desafio do Dia das Mães. Aguarde, hoje em dia, volta já! Uh! Vai! Hoje em dia está de volta, nesta manhã de sexta-feira ensolarada em São Paulo, do lado de fora dos estúdios da Record TV, com uma prova muito difícil do PowerCampo Brasil, em que muitos homens não conseguiram realizar, puxando as esposas. Ana Rikman conseguiu, Renata Alves, que está do meu lado, conseguiu. E disse que foi muito difícil. Agora você já recuperou o fôlego, Renata, está tranquila? Qual foi o momento mais difícil? Você me falou aqui no intervalo que você chegou quase que a... Eu vou falar. A comida de ontem ou a de hoje? Eu tomei muita água agora de manhã. Eu tomei a puxada ontem. E me atrapalhou. Quando eu cheguei aqui no meio, quando você faz a força no abdômen, dá um negócio meio estranho. Mas consegui, eu disse, não, ao vivo é demais, né? Certo. Não, ao vivo não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Agora eu disse, tem que ter... Concentra. Não presta atenção no movimento do lado, porque se você desviar o olhar, já perde mais a força. Então concentra e usa também a lateral, porque senão não vai. Mas fizeram pegadinha comigo. Pegadinha. Porque pra puxar a Ana Rikman com dois metros de altura, não dá não. Não, mas você vai conseguir. Eu estou recebendo a informação aqui do nosso diretor, Bruno Gomes. Ele está autorizando, como é o caso de você. Falou que se você quiser, pode trocar. Você quer trocar? Quer tirar a Ana? Como assim? Ele falou, o Bruno acabou de me autorizar. Falou que se quiser, pode trocar a Ana. Você quer trocar? Eu posso tentar a Ana, se eu não conseguir tentar a Renata? Ele falou que você pode trocar. Ele falou que eu posso ir no lugar da Ana. Não. 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 Então é a Ana mesmo. Então atenção, está preparada. Está preparada. Olha, não poderia usar as laterais. A Ana Rikman abriu a exceção. A Renatinha foi. A Renatinha falou. Não, usa a lateral mesmo. Não quer dizer assim, papai, usa a lateral. A gente já abriu a gente. Que ajuda, porque é muito longe. É porque o pessoal no Power Couple não conseguiu, porque não podia usar a lateral. É, mas aqui a gente não é. Aliás, para o pessoal refrescar a memória, vamos ver como é que foi no Power Couple Brasil. Dá uma olhada. Ó, é difícil, é bem difícil. Entendeu? E o homem tem mais força. E os homens... O quê? O homem tem mais força. É, mas a mulher tem muito mais força. Mas o homem tem mais força. Sinto muito, testosterona faz toda a diferença na vida. É, mas os homens não conseguiram e você conseguiu, Ana Rikman. A Renata conseguiu. Mas porque a gente usou a lateral, a gente não elas. É que a gente, nós três somos uma só. Não fica com conversinha, eu quero saber se você está preparada. Eu não estou preparada para nada. Você vai conseguir. Nunca. Você nem percebeu que você estava nas alturas. Você ficou torcendo tanto pela Renata e falando, falando que você... Eu estava com medo da Renata soltar a mão e ia com medo que eu soltasse, Tice. Eu estava com medo. Você estava com medo. Claro que se ela tocar, eu ia soltar. Você vai sentir medo agora, está preparada? Não. Então, vamos lá. Atenção. Eu quero fazer xixi. Atenção, xixi depois. Agora não dá tempo. Bolsa no abdômen, Tice. Está valendo. Olha, pensa no seu presente. Pensa na Rafa. Estou pensando que ela está me assistindo. Então, e que no presente também, está bom? Você não pode fazer feio agora. Respira fundo. Atenção, Tiziane. Vai, amiga. Valendo. Vai lá, Tice. Aí, o primeiro é fácil. Abaixa mais, Tice. Caramba. Se joga. Abaixa como? Pega a lateral. Puxa. Isso. Vai, Tice. Isso. Vai, cara, a solução errada, Renata. Vai. Vai. Puxa. Puxa. Um, dois, dois. Puxa a lateral. Peraí. Usa a lateral. Usa a lateral. Vai de escadinha. Vai de escadinha. Ai, ai, ai. Por aí também não. Só a mão, Tice. Só a mão do lado de fora. Vai. Vai, você consegue. Vai de escadinha. Puts. Eu queria mandar. Puts não quero saber. Eu vou te matar, Tice. Puxa. Vai de escadinha. Puxa com o braço e pute a tração na perna. Isso. Tração na perna. Peraí. Vai. Vai. Mais um, Tice. Mais um. Vai. Você tá com o bumbum lindo. Usa a lateral. Puxa a lateral. Vai. Força a mão, Tice. Tá quase. Vai com a mão direita, Tice. Vai, avisa. Conseguiu. Vai. Mais um, Tice. Eu faço foto na academia. Todo dia. Vai. É. Só foto não vai. Tem que mostrar pro Brasil. Por um mundo que você é capaz. Vai escadinha. Peraí, escadinha. Escadinha. Força. Já foi mais da metade, Tice. Pensa na rafa. Pensa na rafa. Pensa na rafa. Pensa na rafa. Vai. A Rafinha tá em casa torcendo por você, Tice. Ane Pinheiro, que tá conseguindo. Respira fundo. Respira fundo. Respira. 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 Difícil. Vai de uma vez só agora, Tice. Vai. Isso, isso, isso. Aí, Tice. Vai, amiga. Vai gritando que você consegue, Tice. Grita mais um pouquinho, Tice. Eu tô gritando aqui em cima. Vai, Tice. Só falta uma. Vai. Só mais um. Só mais um, Tice. Só mais um. Ai, meu Deus. Força. Força. Vai, vai. Volta mais. Se tocar no presente, valeu. Puxa. Tocou no presente, valeu. Puxa. Aí, Tice. Tocou no presente agora. Vai. Ai, caramba. Parabéns, Tice. É bondade. Não vai chorar, Tice. Não chora. Vai lá, Renata. Ajuda, Tice. Tice. Primeiro de altura. Não chora, Tice. Não chora. Não chora. Se recupera. Enquanto a Ticiane tá se recuperando, vamos acompanhar. Olha lá o replay da Tice, que foi uma vitoriosa, assim como a Ana, como a Renata. E também conseguiu vencer a prova. O desafio do Dia das Mães. Por favor, vai lá pegar o seu presente. Vai pegar o seu presente, Tice. Por favor. Você acompanhando aí. E a Ana Hickman gritando desesperadamente, querendo sair das alturas. Tá sendo... A Ticiane já pega a caixa logo, inteira. Entendeu? Ela não quer saber só o que tem. Vai, traz a caixa. Traz a caixa. É melhor você trazer a caixa. Tá pesada a caixa? Não, mas é muito difícil. Muito difícil. E a Ana Hickman tem que cortar as pernas dela, é muito pesada. É? Pesada, tadinha. Tadinha. Tem que fazer o regime, né? Magra. Magra. Gente, puxa na minha coluna, eu juro, eu preciso do massagista. Certo. Preciso do fisioterapeuta. Tá doendo demais, meu lombar. Eu avisei, eu falei. Eu quase cheguei, mas conseguiu. Não é verdade? Quase que eu chamei o Hugo também. Vamos ajudar. Vamos um presente. Abre, abre, pega o seu presente aí dentro. Oh! Que lindo. Mostra, mostra. Olha só, gostou? Gostei. Gostou? Amei, valeu a pena. Calma, porque se você só tá vendo a foto, você precisa assistir o que tem aqui. E agora, deixa... Isso é pra daqui a pouco. Calma, eu quero saber da prova. Qual foi o momento mais difícil pra você? A Renata falou que foi no meio. No meio da prova. Pra você, qual foi o momento mais difícil da prova? No começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Gente, é muito difícil, porque a Ana... Não sei se é porque a Ana é pesada, ou eu sou mais fraca, porque realmente... Ou as duas coisas. Eu tenho muita força no braço. Mas se não vai pela lateral, você não consegue. Não vai. É porque assim, a Ana ainda tem a vantagem de ser mais alta. Talvez o braço e a perna sejam mais... É mais longo, é mais fácil. Talvez a alcançar. Tem nada de fácil. Não tem nada de fácil. Gente, é muito difícil. Estou doendo minha coluna. Sem os as laterais, talvez por isso que os homens não tenham conseguido no Power Cup Brasil. Eu acredito que sim, porque a distância de uma barra pra outra é muito grande. Por mais que você use força da perna, de repente você não consegue. E você não tá sendo tracionada pra trás, e sim pra cima. É uma força. E aí você... Exatamente. Por isso que a Renata... Né? Quase chamou o hubo. É. Porque aperta muito. Quase é uma guardada ao vivo, né? Também, também. Comer uma puxada, né? Não tem condição, né? Me sacaneou. Me sacaneou. Eu peço 60 quilos, mais 20 da puxada. Ô meninas, eu acho que as três deveriam sentar naquela cadeira e vocês a filha puxarem as três. Eu também acho. E aí o seu papagaio ia virar piriquito. Entendeu? Seu pico de papagaio, você não tem isso? Ia virar piriquito. Olha aqui, olha aí, ó. Dá uma olhada, olha lá. A chegada. Olha a chegada. Foi eu. Esse é o melhor momento. Eu não queria nem mostrar meu rosto. Não, o que é isso? É verdade. Eu pensei que você fosse desabar de tanto chorar ali nesse momento. Olha a chegada, olha o presente. É desesperador. A dificuldade, né? Tá tão perto, ao mesmo tempo, tão longe, tão difícil. É um esforço, muitas vezes, até desumano, né? Não é verdade. Só quem tá ali é que sabe realmente o esforço sobre... Parece que é fácil, né? Parece fácil. Não é fácil. E na hora, é engraçado que você pensa realmente na família. Dia das Mães, você pensa na sua mãe, na sua filha, não vou conseguir. Você não quer decepcionar o público. Mas assim, se não tivesse uma câmera, eu já teria desistido. Já. Mas como eu sei que o pessoal de casa tá torcendo e assistindo, aí a gente vai com garra. E também ao vivo, tem que ser de uma... Não dá pra fazer o gravado. Faz de novo, né? Não dá. Mas aí não tem essa força de novo. Mas eu posso falar uma coisa. Na vida, a gente também tem que fazer isso muitas vezes, não é verdade? É verdade. As pessoas estão olhando, você tem tanto compromisso, tem tanta responsabilidade. Tem filho pra criar, tem filho pra educar. E você não tem chance de voltar e fazer de novo. Tem que ser ali, na hora e naquele momento. É. É decisão pra tomar, é força pra ter, é garra. Então, acho que isso aqui, essa prova aqui, representa todas as coisas. É verdade. Eu tenho que fazer um desafio pra você. Obrigada, muito obrigada. Gostei do desafio agora. Aliás, parabéns a toda a equipe de produção do Power Cup Brasil, que tem provas sensacionais. O programa tá cada vez melhor. Muito difíceis as provas. Tá ficando cada vez mais difícil. A gente tem acompanhado. Parabéns a todos. Todo mundo tá ansioso pra saber qual é a surpresa reservada nas mídias. E a gente vai voltar pros nossos estúdios. E nós vamos revelar a surpresa que toda a nossa equipe preparou pras mamães mais do que especiais do Hoje em Dia. Por favor, aguarde. Hoje em Dia, volta já! Uhul! Uhul!